Vem aí Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Cantor Anderson Freire Vou farei pro céu de glória Esse dia vai chegar Sentirei a sua mão Confirmadíssimo na terceira edição Dos encontros de casais Da Igreja Sedentos Dia 12 de dezembro de 2024 Em Botucatu, São Paulo Local Espaço na Mata Organizador do evento Pastor Télio Dias Não fique de fora do maior evento do ano Mais informações pelo telefone 114-997-62-0254 Falar com o pastor Télio Dias Minha família está nas mãos de Deus Cobertura exclusiva RF Produções Vem pra cá Brasil O grande dia esperado por louvar Santo é o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado Jesus Cristo E glorioso O grande dia esperado por louvar Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Amor 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 Obrigado.